O Sindicato de Varejista confirmou que o comércio vai funcionar agora, no próximo sábado, porque é feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é padroeira aqui de Brasília, inclusive, dia das crianças, mas o comércio vai funcionar normalmente no sábado, dia 12. Então, o Sindicato de Varejista trazendo aí essa confirmação, tem aquele acordo, depois eles fazem uma compensação de datas ali para os funcionários, numa outra data ao longo do ano. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte fato aqui no comércio do Distrito Federal, o número de lojas fechadas que a gente tem observado. E aí eu estou falando exclusivamente aqui da área central, chamando a atenção para a W3, que é uma área tradicional, sempre foi o principal ponto comercial do Distrito Federal, e muitas, mas muitas lojas fechadas ali na região da W3, principalmente na W3 Sul. Também em shoppings aqui do Plano Piloto, não só na W3, em shoppings também muitas lojas fechadas. E aí eu estendo isso para até outras cidades aqui do Distrito Federal, que eu tenho circulado e tenho percebido também a quantidade de lojas fechadas, imóveis que estão lá disponíveis para alugar, imóveis de grande porte, que se sabia que tinha um comércio ali forte instalado. E a gente sabe que o comércio é um grande gerador de empregos, movimenta bastante a economia, então tem um peso importante na economia do Distrito Federal, a gente sabe disso e chama bastante atenção essa dificuldade que muitos comerciantes têm enfrentado com a economia nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Então, não só aqui na área central de Brasília, mas em outras cidades aqui do Distrito Federal também. E o comércio também é uma área em que muita gente consegue o primeiro emprego, consegue o primeiro trabalho, consegue a primeira oportunidade, está ali buscando entrar na vida profissional e às vezes ele consegue essa entrada, ele consegue essa oportunidade através do comércio, de uma vaga, de uma oportunidade que ele tem ali no comércio, começa a aprender ali uma profissão e a partir dali ele começa a se desenvolver. Então, me chama bastante atenção essa dificuldade que muitos lojistas comerciantes têm enfrentado aqui no Distrito Federal. A gente percebe isso com essas lojas fechadas, algumas inclusive que eram lojas tradicionais, a gente vê aqui no Distrito Federal que não têm conseguido enfrentar as dificuldades econômicas pós-pandemia e com taxa de juros. Agora tivemos aí essa alta, o Copom se analisando aí que vai retomar a alta na taxa de juros. A gente sabe que isso tem um reflexo direto no crédito. Se as pessoas estão endividadas, elas não têm crédito, se elas não têm crédito, elas não vão comprar como de costume, como de praxe e aí isso acaba afetando ali essa atividade comercial, afetando esse dia a dia ali dos comerciantes. Então, me chamou bastante atenção esse fato, esse momento que a gente percebe em alguns setores do comércio aqui do Distrito Federal.